Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos, ao bingo de aleatórios. Tem muito tempo que a gente não faz um trio, né? Então eu tô puxando aqui trio pra vocês, já tem porradaria aqui na sua tela, ó. É o Flowkilla pra cima de dois vagabundinhos, e aí a ação come solta, já começa o jogo bem, o Flowkilla. O squad é o Dana, Flowkilla e Mr. Palacios. No nosso card aqui nós temos cover no coqueiro, loadout exótico. Puxou o gosto, a letra vermelha, o kill com explosivos, usou o gesto, o traçante. Traçante não tem muito em caldeira, né? Mas tudo bem. Se eu conheço o Activision, entrarão traçantes em breve. Se estunou, mira com Parkinson, passou na água, namorando loot, dozeiro fedido, camperou. Sobreviveu a caçada, já tem caçada rolando, inclusive, ó. Pegou caixa na fase 1, errou granada feio, arma recuiuda. Finalizou, agarrou no muro pedra, quicador, ganhou gulag, carabina, culpa, caralhabina, né? Vamos ver se ele joga de caralhabina e flash explosivo. O que eu tô lendo aqui antes? Pra eu tentar puxar pela memória, porque como eu fico fazendo a narração e os comentários do jogo, nem sempre eu me lembro de marcar o bingo, e aí sempre tem aquela pessoa que fala Ai, ogro, você não marca o bingo. Então o fiscal de marcação de bingo já pode ficar de olho aí, porque estamos... De olho, estamos ligados, vai rolar a marcação. Não vou deixar marcar, não vou deixar faltar nada, até que falte. Porque se vocês acreditam no ogro, vocês estão viajando. Transição do nosso esquadrão do Mr. Palacios. Quem vai fazendo aqui a puxada da fila é o Flowkilla. Inclusive, estão ali Facebook e GG, né? Provavelmente streamer. Se você tem na sua cartela de bingo é streamer, você pode marcar, porque muito provavelmente é streamer. A caçada vai expirar por aqui, 25 segundos já vão marcar pra mim. E eles estão indo em direção a uma outra caçada. Olha só como o Flowkilla vai na frente e fica esperando os dois parceiros que são mulas, né? Você que tem um parceiro que não consegue andar no mapa, andar rápido, fica sempre pra trás, você entende o que o Flowkilla está passando aqui. E marque nos comentários o seu parceiro, coloque o nome dele, que é uma mula e não ajuda o push, fica sempre atrasando as pessoas. Marcação, 120 metros, a frente do Flowkilla. Já viu o meliante, hein? O vagabundo. Vai finalizar o vagabundo ao invés de derrubar ali o cara de cima, não. Passa pela esquerda, é o flanco. É o flanqueias. É o pinas. Identificou, mas não dispara. Agora sim, na frente dele. Já vai o sprayzinho de STG, que está bem gostosinha com essa mira, hein? A STG do chão, parabéns aí, Activision, que ajustou os loots do chão. Tamo junto, passa no colete, pega recursos e agora abre com o MP40. Está na janelinha, já tomou uma rasgada, perdeu todo o colete e está de boas ainda. Sprayzinho, dá na cabeça do MicraProt. É o MicraProTV. Outro streamer, marca aí a streamer. E aí vem o Dana e finaliza o Alcades. Mais um trio aí, vitimado pelo Flowkilla. Agora tomando de cima, mais uma vez. O spray para cima deles. O palácio completamente perdido. A gente vai para a tela então do Dana, que é quem está fazendo o primeiro contato. Spray para cima dele, já quebra o colete, esconde atrás da moita. O Flowkilla também indo atrás para finalizar o imortal. O que é imortal? Morre no final. Este não foi imortal. Eu acho que essa não era a caçada deles, tá? Olha a Caralhabina aí, olha a Caralhabina aí. Estou marcando aqui Caralhabina Cooper. Uma arma sensacional. O pessoal está usando muito, tem Caralhabina no chão. Já foi pegado aqui pelo nosso querido Dana, o Casca Grossa. E vejam como o Flowkilla já está longe, né? O Flowkilla já está lá do outro lado. O Dana completamente deixado para trás. E agora tem UA Vivante a favor do nosso squad Estrela. seria, queridos espectadores de bingo de aleatório, o nosso trio maravilha, o vencedor dessa... Trio maravilha, gostamos de você. Está aí, ó. Está aí, ó. É embaixo, marcado. Três vagabundinhos embaixo. Já tem gente rotacionando em volta da casa. Vai ser rasgado, hein? Vai ser rasgado. Que transição arriscada para cima do telhado. Agora tem a vantagem do terreno elevado. Vem o Spray, consegue derrubar o primeiro. Era o Mad Tanker. Por que eu não pego uns batatas desse no meu jogo, Jesus Cristo? Palácios também está na parte de baixo, já conseguindo um abate, né? E tirou o Simprebrio. Simprebrio! Eliminaram. E rodando o outro vante para pegar o terceiro, que se evadiu do confronto. Voltando novamente para a Flowkilla. Ele que vai na frente fazendo slide cancel e deixa todo mundo para trás. E vejam como o Dana é lerdo, né? O Dana é muito lerdo. Jesus Cristinho. Simplesmente está fazendo contrato de lupinha enquanto os parceiros brigam. Completamente perdido por aqui. O Flowkilla entra no caminhão e não vê o Papa Mike à sua frente. Agora sim, com uma sequência de bons sprays, tem a eliminação. Ataque aéreo mandando o Flowkilla de base. Não consegue eliminação. Passa o segundo ataque aéreo também. Não finaliza o nosso glorioso streamer do Facebook GG, que conta com a ajuda do seu amigo Palácios. É, jovenzinhos. Vamos pegar o loadout aqui na fase 1 da caixa que já caiu. Já marquei por aqui. Vamos conferir os loadouts exóticos. Se puxa um loadout exótico, né? Para a gente marcar mais um pontinho no bingo. Olha onde a caixa caiu. Olha onde a caixa caiu. Caralha, Bina Cooper e PPSH. Está bem, está bem de loadout. Não está exótico. Está bem metinha. Está acelerando. Está bem metinha. Glorioso. Jogou fora uma granada de concussão. Se você tem aí granada concursiva, pode marcar no seu bingo. E a gente vai, então, conferir, né? Depois dos ajustes de recuo, como é que ficaram a caralha, a Bina e a Pipice. Vejam como o Dana não faz parte do trio, né? O Dana é completamente aleatório. Enquanto o Palácios e o Floquila, eles ruxam, né? Em duo. Vagabundinho vindo de caminhão e passando por aqui. O gás está apertando. Parece que é uma caixada de grande porte. Uma caixada de grande porte é quando o jogador é um leitão, né? É um pouco mais pesado. Tem tiro ali para a parte de cima. Quem consegue finalizar é o Dana. O Dana que está completamente perdido por aqui. Mas persegue o seu alvo, troca um pouquinho. Se você gosta, inclusive, dos aleatórios e dos bingos em trio, né? Em squads maiores. Fala para a gente aí nos comentários para a gente dar aquela moral. Vagabundinho aqui embaixo. Vem spray para cima dele. Muito bem segurado de Caralhabina. Que praticamente não treme a mira. Maravilhosa a Caralhabina. E o Mr. Palácios. Tanto batendo um gancho quanto eliminando aqui o terceiro vagabundinho. Tem a flechinha por ali. É um paraquedas. Percebe? Vem por cima mais uma vez. Palácios na sua tela. Ele que também vem trazendo 45 balas na Caralhabina. Tem o silêncio mortal se preferir ali no aeroporto clandestino. Tem bandido levantando voo, hein? Traficante com seu avião clandestino. Levando suas mercadorias. Sua maconha. O seu Doritos. Para quem não sabe, Doritos. Droga pesada. Terrível. E aí vai fazendo o seu slide cancel atrás de dois. Que se dirigem para a loja. Jogando a granada de fragmentação. Que está com um dano altíssimo. Em dano altíssimo. Já consegue tirar colete. Já consegue tirar colete. A eliminação para cima do Budge 2x. E ainda tem um parceiro por ali. Quebra os vidros. Vai sair pela esquerda. O Palácios deixa para trás. O Floquillo ainda marca. Está mais colado no gás. Pode ser que tome aqui aquele gatekeep glorioso. E o squad completo marcando os nossos campeões por aqui. Passa. Vê o vagabundinho de costas. Um grande costinha. Ele com um batedor de combate. Aquele pé que é amarelo. Que cagueta o inimigo. Marca todo mundo de colorido. Enquanto você está atirando. Provavelmente ali pela direita tinha também. Dei uma sentida. Achei que ali pela direita na outra casinha poderia ter. Mas não desceram. Está marcado. 80 metros. Desceu. Escorregou ali. De bunda. No morro. E consegue tirar o Tyler do jogo. Também com um spray de PPSH. A gloriosa pipiço que foi mexido. Mas ainda de perto é bastante competente. Erra a janela. Se você tem erra a janela no seu bingo. Pode marcar. E vamos ver se tem loadout exótico por aqui. Tem um lançador de granada. Aquele pegou ghost. Se pegou ghost. Alerta vermelho. Marca. Se teve kill com explosivo. Se stunou. Que eu estou... Estou esquecendo. Estou esquecendo aqui. Agarrou na pedra. Ganhou gulag. Finalizou. Ah, uma recoiuda. Não. Acho que está tudo bem. Acho que está tudo bem. A galera está sendo bem competente nesse jogo. Mr. Palácio. Aí, ó. Caralhabina sem coronha é loadout exótico. Estou marcando meu bingo aqui junto com vocês, hein? Caçada de grande porte. É quando é um nerdinho que pede pizza e Coca-Cola o dia inteiro jogando Warzone. Fica como? Daquele jeito. 120 quilos. 1,60m. Aquela bolinha. E aí você vai atrás da caçada de grande porte. E você é grandão também? Põe aí no comentário. Pô, Ogrão. A caçada de grande porte sempre cai em mim. Você já sabe por quê, né? Está comendo demais. É muita lasanha, meu amigo. Vante utilizado. É um vante triplo. Pega três vagabundinhos ali que estão de gosto. Eles vêm descendo em fila indiana. Em fila indiana. Vai que é sua. Floquilla. É uma arma recoiuda, hein? Está bem recoiuda essa arma. Vou marcar aqui no meu bingo. Arma recoiuda. Faz aquela transição. Passa o colete. Está vindo gás por aí. Se ainda tem gente vivo, vai te pegar pelas costas, Floquilla. Tomando gás. Tem máscara. Utilização de máscara. Se tem no seu bingo, já marca. O Dana foi eliminado. Derrubado e eliminado por quem está marcando ali. A transição também conhecido como o porteiro da safe. Vem o spray para cima do Just Karma. Leva varado. Mais uma vez. Tem mais por ali, hein? Eu vi uma cabecinha. Vocês viram uma cabecinha? O Floquilla parece um pouco lento, né? Para reconhecer os alvos. Mas está tudo bem. Pela esquerda, rotacionam. Puxa MP40. Agora sim. Tem possibilidade de mais troca. Vagabundo escondido no mato estava um pouco longe, né? E a caçada pela direita. Se ressuscita o Mr. Palacios. Ressuscita! Se ressuscita o Mr. Palacios ali. Troca o revive. Vem tiro para cima do Floquilla. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Solta o chumbo para cima do Floquilla. Vem o Palacios também. Vai tomar tiro, hein, Palacios? Não. Passou limpo. Passou limpo. Passou tranquilo. Passou suave. Pega o telhadinho por aqui. Olha só o monte de vagabundinho atravessando a rua. É a manada de exóticos. Os animais peçonhentos passando lá em cima. Tomando aquele spray. Infelizmente a carabina Cooper não acertou os seus tiros, né? Até porque tem gente que acha que é a arma que mata, não o jogador. Então a caralha, a mina que errou. Não é possível. Aviãozinho em safe final. Aviãozinho em safe final. Puxa, o aviãozinho vai dando o seu rolé. É bom que espota os adversários. O avião vai fazendo o reconhecimento. Interessante, hein? Interessante o reconhecimento por parte do Floquilla. Já marca por aqui. Fala, ó. Aqui no morro tem dois. Passou aquele sprayzinho. Joga o avião e deixou seu parceiro para trás, hein? Chegou para o Palacios e falou assim. Se fode aí, meu irmão. Deixou o Palacios para trás. O Dana volta. Está sozinho na sua tela o Floquilla. Um jogador single player. Um jogador que acha que está no modo campanha. Um jogador que caga para os seus amigos. Toma aquela rasgada não aberto. É eliminado. E aí a gente bate palmas e diz parabéns. A gente bate palmas e diz parabéns. Eu tinha que ficar... Tinha que ter aí no bingo. Foi doente. Foi doente. Foi idiota. Porque nada justifica essa jogada do Floquilla. Nada justifica essa jogada. Já foi comprado de volta, mas pegou o avião. Estava numa situação mais estacada ali com seu parceiro Palacios. Pegou o avião, fez o reconhecimento. Viu dois vagabundos. Dropou sozinho. Foi eliminado. Você aí que tem amigos que jogam sozinhos e são eliminados. Manda nos comentários o nome do seu amigo. Que é um jogador single player. Aquele que puxa sozinho. E depois fala. Ah, velho. Vocês não vêm junto comigo, meu. Cadê o squad, mano? É esse amigo que eu tô... Você sabe. Todo mundo tem um amigo desse. Beijo, Kennedy. Beijo, Kennedy. Tamo junto. Mr. Palacios derrubado por aqui. Vem receber aqui os cuidados de Dana. Enquanto isso, o Floquilla finalizando. O That That Boy Don't Play. E o Bamacode defacadinha. Tem dois vagabundos derrubados por ali. O Floquilla que já pegou o seu loot de volta. Parece ser uma STG e Kar98. Cada hora ele puxa um loot diferente. Precisa ressuscitar os dois. Mas foram varados por ali. Tomaram bomba. Eu não vi exatamente o que aconteceu. A gente estava acompanhando o Floquilla dentro da casa. O nosso trio é trazido de volta. Momentos finais. São oito vivos. O que significa que os outros trios não necessariamente estão completos. O Palacios é quem vai puxando pela direita e se esforça para pegar a sua caixa. É uma caixa muito bem caída, muito bem chamada por aqui. Tem caçada de grande porte. Alguns contratos, se quiserem, será que vão ficar em cima da torre? Será que ficam em cima da torre? A gente acompanha Dana, a gente acompanha Palacios. Já tem marcado no mapa a caçada. Então a localização de um trio, eles já sabem. Três contra três. Três contra três. Na sua tela, Palacios é quem vai puxando a fila. Ele vai na frente, eu acredito. Sempre dizem que eu zico, sempre dizem que eu não consigo ficar na tela do campeão. Mas esse trio está vencendo a partida desde o momento da queda. É Palacios com vocês. Já marca pela direita, procura, não vê ninguém. Aproxima-se mais uma vez, Palacios. Vai, garotão. Eu acredito na vitória. Eu quero ver vocês escapando da ilha de Caldeira no transporte. Amfíbio. Granada por ali, não conecta ninguém. Agora sim vai entrar, hein. Entrou em contato, entrou em contato. Viu o nazista safado ali com seu uniforme preto. Joga a concursiva, já passa a placa mais uma vez. O dano é derrubado. Aí vem por trás. Floquila. Com mais uma concursiva. Conectou. Tá duraço, tá duraço, tá duraço. Rússia vai pra cima, garoto. Rússia vai pra cima, garoto. Aí o Palacios tomou o eliminado também. É tudo com você, Floquila. Tá nas suas mãos. Vai, garoto, que eu acredito. 64 balas da MP40. Tem silêncio mortal. É só ativar ir pra cima. Rasga o vagabundo. É o Luigi Bang que tá ali na caçada, hein. Rasga o vagabundo, Floquila. Na sua frente trocou, levou vantagem. Já eliminou o primeiro. Aí rotaciona. Não entrega a sua posição. Não entrega a sua posição. Esconde mais uma vez. Passa colete. Sim, está se defendendo o Floquila. Que bela rodação. Que bela movimentação. Vem o vagabundinho. Traz pra direita. É rasgado pelos Luigi Bangs. Vitória, Luigi Bangs. Você que foi inocente e pensou que Luigi Bangs fosse deixar você vencer esse clutch. Um contra três está muito enganado, Floquila. Luigi Bangs, o grande vencedor dessa queda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro Conteúdo exclusivo no Instagram, arroba joga como ogro. Segue lá. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. OREC? 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 Legenda por Sônia Ruberti